Um momento de muita emoção e alegria foi vivenciado pelos moradores do Asilo Betânia da Província da Cidade de Pouso Alegre. A banda de música da Polícia Militar comemorou o Natal com os idosos, que dançaram, se divertiram e interagiram com os músicos da banda. O Papai Noel também marcou presença. Os idosos tiveram a chance de sair um pouco da rotina para apreciar a apresentação da PM. Um momento que os militares e os idosos jamais vão esquecer. Os idosos tiveram a chance de sair um pouco da rotina para apreciar a apresentação da PM.